Fala torcida palmeirense, tudo beleza? Empolgados com a liderança isolada do nosso verdão? É claro que ainda há muito campeonato pela frente o Botafogo e o Bragantino ainda estão com um jogo a menos, mas só de imaginarmos que algumas rodadas estávamos a 15 pontos atrás do líder Botafogo e hoje somos líderes isolados, é extremamente gratificante. E faz este campeonato ter um gosto muito especial caso viemos a ganhá-lo, principalmente por conta da virada épica em cima do Botafogo. O verdão agora terá 14 dias sem jogos por conta das eliminatórias da seleção, tempo essencial para os jogadores e principalmente o treinador Abel Ferreira recuperarem suas energias. O treinador do verdão vem demonstrando estar exausto em suas coletivas e já reclamou publicamente diversas vezes da quantidade de viagens e o pouco tempo de descanso que possui, que esses 14 dias restantes renovem a energia de todos. Por hoje foi isso amigos palmeirenses, caso gostem do nosso conteúdo, deixem o like e se inscrevam em nosso canal Palmeiras hoje. E aí E aí E aí E aí E aí